Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, é de um vlog do meu sábado, tá? Hoje é dia 28 de novembro, sábado, um dia após Black Friday, né? E aí fizeram muitas compras por aí porque eu não fiz nada. Talvez eu devo fazer hoje, não sei ainda, porque eu tenho que comprar algumas coisas nas lojas redes e nas americanas também. Mas, enfim, se eu for, vocês vão acompanhar, tá? Como eu falei, hoje é sábado, né? E, gente, deixa eu contar pra vocês, né? Como eu estou sumida deste canal. Não vou desistir, tá, gente? Não me abandonem. Mas é porque está muito corrido por aqui, gente. Muito corrido, muito corrido mesmo. É... O que acontece? Peraí que eu tenho que ir. Vou forcinho pra conversar com vocês. O que acontece, gente? É... Desde setembro eu estava criando o site da minha loja virtual, né? Que agora sim eu posso chamar como loja, porque eu acho que loja realmente não é só Instagram. Ou... Não é só redes sociais, enfim. Tem que ter só plataforma, né? E aí, desde setembro eu estava criando e estava tudo acumulado pra mim. Olha isso aqui, gente. Olha essas olheiras. Meu pai. Então, estavam muito acumuladas as coisas pra mim. Era muita coisa. Ao mesmo tempo que eu tinha que cuidar da loja, eu tinha que cuidar de casa. Eu tinha que cuidar do site, que demanda muito trabalho. Muito trabalho mesmo. E aí, eu lancei ele nessa semana da Black Friday, dia 23 que eu lancei ele. E a minha Black Friday vai até hoje, às 14 horas. É... Não foi como eu esperei. Eu acho que não é só aqui, em vários lugares, em várias lojas, até lojas maiores. Esse ano foi bem fraco, né? Infelizmente. E por tudo também que vai acontecendo, né, gente? Mas aí, eu lancei, né, o site. E agora, eu creio eu que vou me ficar mais tranquila. Vou conseguir planejar melhor, tanto pro site, tanto pra loja, enfim, né? Quanto pra minha casa e também pra gravar vídeos, né? Porque eu não estava dando conta, né? Eu estava tendo crise de ansiedade, pra vocês terem noção. Mas, enfim, gente. É isso. Vou tentando voltar aos poucos. Não me abandone, por favor, tá? Tô gravando esse vlog hoje, mas também já tô gravando um outro vídeo também, que vocês gostaram muito. Semana passada, mês passado, que foi de compras da loja, né? Que eu fiz no mês. E eu tô gravando de novo deste mês também, tá? Então, é isso. Vocês vão acompanhar esse meu dia comigo. Não tenho nada especial pra fazer. Tenho que trabalhar hoje até as duas na loja. A partir das duas e meias eu tô entrega pra fazer. E bastante entrega hoje, graças a Deus. Então, vão acompanhando comigo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E bora pra esse vídeo. Agora eu vou fazer prancha no meu cabelo, que eu lavei ele ontem. E eu falei que ia fazer e falei e não fiz, né? Aí eu vou fazer agora. E bora lá. Música 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 A CIDADE NO BRASIL Bom, gente, finalizei aqui e a minha prancha queimou, gente, no metade, tava nesse aqui já, ó, nessa parte aqui ainda pra fazer, queimou. E aí eu tenho essa daqui, essa daqui, ó, ela é a da Saluline, ó, só que meu marido que me deu, deixa eu desligar ela, meu marido que me deu ela, e eu não gosto dela, porque ela é muito fininha, tá vendo? E meu cabelo é grosso, gente, ele não é fino, então não fica, ele não, tá vendo que fica um pouquinho mais volumoso do que esse? Esse outro lado aqui é da Taif, aí eu tenho essa aqui há muitos anos, essa é da Taif, ó, muitos anos. E aí ela começou a queimar aqui no cabo, vou ver se tem como arrumar, né? Começou a soltar o foguinho e eu já desliguei, porque eu não vou ficar com o negócio queimado, né? Enfim, gente, chegou aqui uma caixa aqui de makes, né, pro mês da loja, e aí eu tô gravando outro vídeo, né, e aí eu vou gravar agora pra esse vídeo. Provavelmente ele vai ir antes desse vlog, então provavelmente vai estar no canal já, tá? Então é isso, daqui a pouco eu volto pra atualizar vocês. Ó, gente, deixa eu dar um spoiler aqui pra vocês, agora em dezembro eu vou fazer esses mini kits aqui, ó, pras pessoas presentear as outras de uma forma bonita, né, e econômica também, ó. Aí eu fiz esses kits aqui ontem só pra mim poder colocar, mas eu vou colocar um seda aqui embaixo, rosinha, pra ficar bem bonito. E aí eu vou te fotografar também, olha que fofinho, gente, esses aqui pequenininhos, eu amei este. E esse daqui, esses dois aqui de skincare, que eu tô apaixonada com esse skincare, achei fofíssimo, ó. E é isso, eu tenho que... ó, gente, eu já tenho muita coisa pra fazer ainda, então bora lá trabalhar, né? Ó, gente, tô aqui no site da loja, né, esse aqui é na parte administrativa, eu tenho um pedido aqui novo, de uma cliente, eu vou separar agora, tô anotando aqui no meu bloquinho, porque é com ele que eu levo pra fazer as entregas, né? Aí eu anoto tudo e separo. Ali tá as coisas pra entregar hoje, ó, que é os pedidos da semana. Algumas pessoas, eu fiz entrega, eu tô fazendo entrega agora quarta e sábado. Algumas pessoas eu entreguei quarta, outras vêm retirar e essa daqui é pra hoje. Tem cerca de dez pedidos pra entregar um buquê de make. Enfim, tô aqui, eu mudei de lugar a mesa porque tava pegando muito sol. Aí agora tá assim. A loja tá assim. Eu acho que eu nunca fiz um tour pra vocês, eu vou fazer um tour pra vocês, vocês querem. Bom, gente, tava editando ali o vídeo que vai ao aúdio pra vocês, que é o das compras de maquiagem, né? Da loja. Agora eu vou comer, que eu tô com fome, meu marido, ele tá no treinamento hoje, no trabalho. Aí, não sei a hora que ele vai chegar, porque ele vai chegar e a gente já vai tirar a entrega. Tá surgindo mais duas entregas, graças a Deus, agora. Que tem gente que gosta de comprar os treinos na última hora, né, gente? Meu pai amado. Tem gente que espera dar os minutinhos pra poder comprar. Vou esquentar aqui, eu fiz ontem à noite uma carro com carne moída. Eu vou esquentar ele aqui, que eu fiz bastante. E é isso. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.